Música 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 o juno dañi 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 deke brás chas kore in dila Kore in díle, o rei di o frésho é dilo, tarpo da dijon e patthona do nesta Patthona karar por, tarpo ar e chani e busici tarmo de lehujal di dílhia e chani díhia E te acsoni, a ja, a jat sriyanche lehujal khara rare esta Então, vamos lá. Então, o que eu quero dizer é que o que eu quero dizer é que eu quero dizer é que eu quero dizer. e aí a at 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 E aí, o que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado.